Aí, quando eu quiser, é só dar uma olhada. Bom, vamos dar uma olhadinha, aqui nós temos as hélices da criança, vamos abrir aqui, a gente dá uma pequena olhada, olha só, temos, tirar logo, né, isso aí, ó, nós temos mais quatro E's e mais duas de reserva, temos duas de reserva aqui, temos o cabinho, temos o carregadorzinho dele, carregador, aqui, também veio, né, é o balançador dele, é, e aqui, bem preso, hein, uaz, ae, aqui a criança, olha, o detalhe, é, o estabanado apertou aqui, né, então, olha só, tá igual criança mesmo, quando abre o brinquedo, né, bom, depois a gente vai vendo os detalhes melhores, né, e aqui, o nosso controle remoto, ó, muito bom, controle, bom, gente, como eu disse, ele levou 30 dias, né, lá na, a Gearbest, muito bom, os caras são um top mesmo, e viram muito rápido, né, como eu falei, não fui taxado, apenas a taxazinha de 15 reais, mas eles não cansam de querer taxar a gente, né, bom, então é isso aí, não veio mais nada, além disso, né, está tudo aqui, tirar a caixinha aqui pra ficar um pouco melhor pra gente, né, vou botar o Manoel, e a criança, olha só, está meio bagunçado, mas é isso, bom, então é isso aqui, ó, a hélice, as hélice, na verdade, saiu aqui, e a criança, temos a bateria, né, saiu, tiramos a bateria, aqui, aqui nós temos a entradinha do cartão, e a entrada USB dele também, como pode ver a entrada USB, né, e a bateriazinha dele, né, e a bateriazinha dele, né, e a bateriazinha